Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Funense de Letras. E hoje eu vou conversar com uma nova acadêmica que entrou este ano aí na Academia Passo Funense de Letras. Ela é professora, pesquisadora, doutora em Direito Administrativo com pós-doutorado, tem centenas de artigos aí publicados, livros publicados e é uma das cinco mulheres mais citadas no Brasil inteiro na área de Direito Constitucional. Eu vou conversar aqui com a escritora, professora Janaína Rigo Centim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. É toda uma trajetória na área acadêmica, com muitas publicações, com livros, até trouxe alguns aqui para mostrar no cenário. Meus parabéns por toda essa trajetória na área de Direito Constitucional, isso? As publicações, a maioria delas? Não só. Na verdade, eu amo escrever, desde muito pequena. A literatura em si, a escrita, em geral, sempre me fascinou. A leitura sempre me fascinou. Então, eu estou sempre escrevendo. E não só em uma área. Mas a área que eu foco mais é Direito Público. Então, Direito Público engloba Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Ambiental também. Atualmente, eu estou trabalhando muito com Direito Ambiental. E teve um momento da minha vida que eu trabalhei no mestrado em envelhecimento humano aqui da Universidade de Passo Fundo. Então, me apaixonei muito com as questões ligadas ao envelhecimento humano. Então, também trabalhei muito sobre envelhecimento. Eu vi que tem bastante livros, algumas publicações na área de envelhecimento humano também. Bioética, biodireito. E me fascinei por isso. Então, ainda, por vezes, eu escrevo sobre isso também. E como é que é, assim, a tua escrita sempre foi mais acadêmica? Sim. E como é que começou essa escrita? Vem desde a infância? Você disse que, quando tu era criança, já gostava de escrever? Ou foi aparecendo aos poucos? Ou depois que entrou na universidade? Eu sempre escrevi. Eu gostava de relatar as coisas que aconteciam no meu dia a dia em diários. Eu me lembro que o meu primeiro diário eu tinha há 10 anos. Eu tenho ele ainda, que eu mostro para os meus... 10 anos escreveu o meu primeiro diário. É, meu primeiro diário. Então, eu viajava com os meus pais. Eu relatava tudo, desde os quilômetros da estrada, o que passava, o que eu via na estrada, eu relatava. Objetiva. Aquela escrita bem objetiva, que, aliás, é o formato da escrita acadêmica. O quilômetro tal, acontecia tal coisa, a cidade tal, o que eu estava vendo, o que eu sentia, as minhas percepções, se o dia estava bom, se o dia estava ruim, se o amiguinho veio, se a amiguinha veio. Então, eu tenho isso tudo relatado nos meus diários, o que está sendo muito bom agora para criar meus filhos. Meus filhos têm... A Lúcia tem 9 anos, o Henrique 11. Então, eu agora conto para eles o que acontecia na minha infância nesse período. Então, está sendo bem legal. É uma confissão de histórias de geração para geração. Eu conto para eles os meus sentimentos de criança, mostrando no meu diáriozinho. Então, os meus erros de escrita daquela época também, para eles verem as falhas que a gente tinha, minhas imperfeições. E aí, eu tenho diário de 10 e 11, de 12 e 13, de 15, até 18 eu passei diário. E isso já era um início, pelo que eu percebo, desse talento para a escrita acadêmica. Porque, afinal de contas, também a escrita acadêmica exige mais essa objetividade na hora de você conferir os dados, colocar as palavras ali do modo mais objetivo possível. Essa questão de ser... Inclusive, isso me lembra um pouco o escritor Humberto Eco, que tem um livro dele onde ele fala sobre ser escritor. E ele faz uma piada que ele era um jovem escritor, porque ele havia começado a publicar a uma certa idade, mas ele ainda era um jovem. Na escrita, ele era um jovem, porque não fazia muito tempo que ele tinha publicado os primeiros livros, na área criativa. E tem uma parte do livro que ele fala, que ele faz uma crítica, que se diz que a escrita criativa é uma escrita voltada para o lado artístico. Aí ele indaga, tá, mas... E a escrita acadêmica também não precisa ser criatividade? Ele precisa dar uma artista nossa. O tempo inteiro temos que ser criativos. E eu vejo... Mas eu... Sabe o que é uma dica para as mães? A minha mãe me estimulava muito a escrever os diários, porque daí ela ficava sabendo tudo o que eu imaginava e pensava, porque ela não lia os meus diários. Eu não sabia, ela era muito esperta, né? Porque ela lia e não me fazia eu perceber que ela lia meus diários. Então, até os 15, 18 anos, ela lia meus diários. Eu espiava, sem perceber. Ela espiava. Tem coisas impublicáveis ali nos diários, né? Mas são impressões de uma adolescente, assim, da vida, do cotidiano, as minhas sensações como adolescente também. E que, claro, quando tiver os meus filhos crescendo, eu vou poder mostrando para eles também, para eles compreenderem também as... O que eu passei como adolescente, eu acho que isso foi legal. Foi legal eu ter guardado isso como mãe agora para mostrar para eles. E eu acho que minha mãe também foi bom para ela saber o que estava acontecendo. Saber o que estava fazendo. Porque a gente não fala muitas coisas para as mães, né? Mas, assim, foi realmente algo que eu sempre gostei de escrever. E não era uma escrita científica, é claro que não. Era uma maneira de eu me expressar. Mas a objetividade já estava ali, né? É, de eu me expressar como um ser humano, né? No papel. E aí, depois, no colégio, nós fazíamos... O colégio estimulava muito a escrita, né? Então, eu estudei no colégio Marista Conceição, né? Então, eles estimulavam a gente escrever diários falados, jornais, né? Então, nós fazíamos jornais, fazíamos a linguagem também narrativa, com livros. Eu me lembro até hoje que eu escrevi um livro. Só que eu não guardei, infelizmente. O meu primeiro livro não foi guardado. Volekin. Ah, maté. Você perdeu? Perdeu. Era um livro narrativo, no caso. Era um livro narrativo de suspense. Porque eu gostava muito daquela série Vagalume. Então, eu me lembro que eu devo ter plagiado alguma coisa da série Vagalume, alguma coisa que eu peguei da ideia. Eu me lembro que foi alguma coisa, assim, né? Da série Vagalume, que eu peguei as ideias lá e fiz a minha história com outro final. Eu me lembro que foi isso. E foi isso, né? Então, o começo das escritas foram, assim, estimuladas pelo colégio. Aí, depois, entrei na faculdade de Direito. Na faculdade de Direito, então, é mais uma escrita voltada às leis, né? Às legislação. Não fiz pesquisa na faculdade de Direito, na UPF, né? Não tínhamos, na época... Eu me formei em 96, não havia estímulo à pesquisa. Hoje, mudou muito, né? Então, na época, não tínhamos mestres e doutores. Isso mudou muito graças ao estímulo da própria UPF, que mudou a sua maneira de ser. Então, hoje, o corpo docente é quase todo composto de mestres e doutores. A UCS também, que eu trabalho também. Tem toda uma área de extensão de pesquisa. É, então, que bom que isso é assim agora. Então, o estímulo à pesquisa faz parte do conhecimento. Na graduação, não tem como você só ter conhecimento em sala de aula, mas você tem que complementar esse conhecimento com a pesquisa. Então, é outra maneira de se estudar. Eu só fui fazer pesquisa no mestrado, na Federal de Santa Catarina. E foi muito difícil. A primeira vez que eu escrevi uma escrita científica, o professor Antônio Carlos Wolkmer foi meu orientador, ele foi um pai para mim, assim, porque eu escrevia errado, eu não sabia o método científico. Não é errado, mas a gente tem muito problema com as fontes, quando você não sabe fazer. Eu não aprendi na graduação porque eu não tive pesquisa científica. E aí, quando eu fiz na Federal de Santa Catarina, que é uma universidade maravilhosa, um mestrado, o professor Wolkmer teve que me levar com a mão, me ensinar toda a escrita científica do zero. Até foi muito difícil. Porque tem todo um trabalho, e o pessoal geralmente associa a escrita científica, esse teor, esse rigor da ciência, apenas as ciências exatas. Mas as ciências humanas, mas também tem todo um rigor ali, extremo, na hora de se fazer pesquisa, cada conceito tem que ser colocado no seu devido lugar. Eu tive que reescrever toda a minha dissertação de novo. Eu tinha feito totalmente na primeira redação errada. E o doutor Wolkmer era muito exigente. Ele viu aquilo e disse, com toda a categoria, com toda a educação, já ainda não dá. Vamos reescrever tudo. Vamos iniciar do começo. Mas aprendeu. Mas foi uma maneira assim que, nossa, a partir disso, desde o início eu pego os alunos meus orientando, e desde o início eu digo, olha, se você não aprendeu, vamos desde o início resolver para que não ocorra lá no final o que aconteceu comigo, né? Quando está com a dissertação pronta, aí você tem que reescrever. Então, eu já, desde o início, eu ensino escrita científica para eles, para que eles não sofram o que eu sofri. Então, eles já aprendem desde o início e vai tudo certo. E é isso. Então, desde o mestrado... O mestrado fez em qual área? Fiz no Direito Constitucional. Direito Constitucional. E o doutorado também. É, que é o tema do meu livro, a parte final, ali, o poder local. Esse daqui? Que me acompanhou no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. E o poder local, ele ali é uma categoria que, no início, era sociológica no mestrado e depois eu provei no doutorado, que é uma categoria jurídica. O poder local, ali, é descentralização com participação na gestão pública. Então, por isso, é direito administrativo. Eu liguei Direito Administrativo Constitucional, que é a possibilidade do cidadão, por isso o poder, em gestões democráticas e participativas, ter vez e voz, prevenir a violação dos seus direitos quando ele participa das definições, das tutelas jurídico-administrativas. O que eu quero dizer com isso? O cidadão, ele participar da definição de onde vai o dinheiro público. Que é uma coisa que, infelizmente, no nosso país, tem que ser muito melhorado. Ainda não acontece, porque muitas vezes o dinheiro, ele escoa de uma maneira que, mesmo tendo o portal da transparência, porque não adianta ter, não sei se eu estou errado no meu raciocínio, mas não adianta ter portal da transparência se esse portal não é tão acessível e se as pessoas mesmo não têm a educação para conseguirem acessá-lo. Porque vem a educação do cidadão, talvez seja também um problema, não sei se é essa. O que eu defendo, e eu defendi isso na minha tese, é a questão da falta de educação política. Nós não temos uma disciplina, e mesmo a educação política como uma matéria transversal, que transversalize todas as disciplinas, tanto no ensino fundamental, quanto na educação superior. Assim como a questão ambiental. A questão ambiental é uma obrigação de todas as disciplinas que devem transversalizar em projetos. a educação ambiental, o conhecimento do meio ambiente, deve transversalizar toda a educação. É uma obrigatoriedade do ensino dar o conhecimento ambiental. Infelizmente, muitas vezes, assim, eu como professor de escola pública, posso dizer que muitas vezes fica a cargo só do professor de biologia. É. Impressionante. Porque nós temos um problema, nós temos um problema educacional, na base da nossa pirâmide educacional, que nós temos essa separação das matérias. Então, quando a gente fala sobre interdisciplinariedade, as pessoas geralmente, os próprios alunos estranham. Porque eles estão tão acostumados em estudar em caixotes, em caixinhas ali, que quando você tenta fazer alguma coisa interdisciplinar, eles mesmos acabam estranhando. Então, e aí, realmente, você acaba setorizando a sociedade, então, eu vou fazer isso, o outro faz aquilo lá, e isso aqui não é na minha conta, cada um que se vira com o seu lado, infelizmente... E a educação política e a educação ambiental, as duas, precisam ser transversalizadas, assim como o envelhecimento humano. Nós, aqui nesse mestrado, nesse programa de pós-graduação, nós procuramos, em todas as áreas do conhecimento, trabalhar o objeto de pesquisa idoso em envelhecimento humano nas diversas áreas, na psicologia, na educação, na saúde, no direito. Então, todas as áreas, na própria fisioterapia, na educação física, na história, todas as áreas trabalhando naquela visão de Mohan, de transdisciplinaridade, nem interdisciplinaridade, mas transdisciplinaridade. E isso precisa ser feito com a política e precisa ser feito com o meio ambiente. Você tem artigos publicados na área do direito constitucional sobre o envelhecimento humano, sobre essa questão de políticas públicas, educacionais, gerenciamento público, e em quais outras áreas? Por cima, assim, porque são centenas de artigos, né? Então, imagina que você não se lembre de todos. Quer dizer, tem tanto artigo publicado que você não consegue se lembre de todos. Eu acho isso muito interessante, assim, algo fenomenal. Pois é. Eu, atualmente, até nós mencionamos, eu tenho me debruçado agora sobre o papel do professor na sala de aula em combater as fake news. Fake news, que é um assunto bem polêmico, que acompanhou as nossas últimas... Isso. Porque o professor, ele tem um papel fundamental, por quê? Nós temos o projeto que está tramitando agora no Congresso Nacional sobre as fake news, nós temos o Facebook, essas grandes big techs sendo contrários à regulação, por quê? Porque elas vão ter mais custos, elas vão ter toda uma marra, ao seu poder, porque elas são, na verdade, antes nós falávamos que os meios de comunicação, os mass media, como a Globo, que a gente hoje fala que não tem mais poder nenhum quase, mas os mass media, os meios tradicionais de comunicação eram o quarto poder. Hoje já não são mais. Hoje o quarto poder são as big techs, que são poucas, estão concentradas o quê? O Google, o Zuckberger, o tio Zuckberger, são poucos, e eles têm um poder gigantesco no mundo todo de ditar o conhecimento digital, o que a gente consome, o que a gente não consome, desde o consumo de roupas, de carros, de consumo de produtos, quanto o consumo também de objetos, objetos de gostos pessoais e de valores políticos, inclusive, valores políticos, eleições eles conseguem manipular. Então, as big techs têm um poder econômico e ideológico e político enorme, e nós, como professores, precisamos fazer com que os alunos saibam que eles precisam... Tem uma visão crítica, né? ...que há uma manipulação, que há ali uma escolha, há ali uma bolha, um comportamento de bolha, que eles estão recebendo aquilo que, normalmente, eles gostam, né? O que a big tech faz, o algoritmo faz? Só dá o que você gosta, para te manter vinculado. Professora, nós precisamos encerrar esse primeiro bloco e a gente retorna com esse assunto, que eu acho que é bem interessante e é bem pertinente, né? Inclusive, estava sendo votada a lei aí sobre a regulamentação das big techs, né? Mas eu acho que é um assunto bem atual. Podemos discutir sobre isso, né? Voltamos em seguida, então, com o programa Literatura Local. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou entrevistando a professora, doutora em Direito, escritora, Janaína Rigo Santin. Janaína, nós vínhamos falando sobre essa questão das big techs, das grandes empresas de comunicação via internet e do poder que elas têm hoje em dia. Hoje em dia, elas estão ocupando o poder que antigamente pertencia às emissoras de televisão. Com a diferença, talvez, é que as big techs dominam o mundo todo. Elas estão espalhadas pelo mundo todo. As televisões, de modo geral, elas eram locais. Tinha a Globo, por exemplo. A Globo era mais uma influência no Brasil. Em outros países, você tinha outras emissoras. Então, você tinha ali uma fragmentação do poder. Agora, essas big techs, elas estão espalhadas pelo mundo todo. Você chegou a fazer pesquisa nessa área também, relacionada a essa questão do direito. E qual que você acha que é o maior risco que tem? Nós já estamos vendo. Nós percebemos isso na eleição de Trump. Nós percebemos isso nas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil. Que as big techs, elas influenciaram muito no voto. Diretamente nos votos. E nem sempre com informações corretas. Esse que é o problema. As fake news, elas imperaram nas eleições. E em ambos os lados. Tanto no candidato X quanto no candidato Y. E isso é péssimo para a democracia. Então, eu escrevi um artigo até se as pessoas... Porque a maior parte dos meus artigos, as pessoas podem colocar no Google. E estão disponíveis para acesso aberto. É só colocar no Google Janaína Rigo Santin. e aí o Google ajuda. Aparece, aparece. Aparece lá para acesso aberto. Vocês localizam. E esse em específico está na revista da Unifor. Universidade de Fortaleza. É a revista Pensar. O nome da revista. Pensar. Eu escrevi sobre as big techs e as relações de poder. Sobre como elas influenciam na nossa capacidade de decidir o nosso voto. De decidir a nossa liberdade de expressão. Afinal, nós temos liberdade. Como fica a democracia? Como fica a liberdade de pensamento e de expressão? e a própria liberdade e a sufragem universal quando você tem fake news em um período eleitoral. E até, inclusive, estou orientando agora. Estamos em uma fase de qualificação no doutorado em História aqui da Universidade de Passo Fundo de uma tese em que ele está, o Lisandro, ele está fazendo a tese dele ligada às eleições de 2018 e à interferência do Twitter. Sobre os dois partidos que foram para o segundo turno e como houve uma guerra de... Twitters. De Twitters, né? E a influência do Twitter nas eleições. Então, estamos fazendo estatísticas e a tese dele está voltada para isso. Então, vai ser bem interessante e depois, provavelmente, o Lisandro vai publicar e já temos outras teses no Brasil todo. Não sou só eu que oriento temas nesse sentido, mas outros pesquisadores também. porque há um problema, é um problema grave e que precisa ser regulação. Eu sou favorável a uma regulação. Pode não ser esse projeto que está aí, pode não ser o melhor projeto, mas precisa haver uma regulação. Regulação em que sentido? No sentido das fake news ser proibido e ser imputado como crime, o composto de uma fake news, porque não é crime ainda, né? Se eu composto numa fake news e essa fake news não causa um mal direto para ninguém, isso não é considerado crime hoje. Veja, não precisa necessariamente, porque no Brasil tudo a gente acha que precisa estar no campo do penal. É, ou contra a atenção. Pode não ser um crime, pode ser um ato inícito, pode ser um inícito cível, você pode exigir que a Big Tech pague, né? A responsabilização. responsabilizar a Big Tech por fazer a filtragem. Isso, porque se arder no bolso da Big Tech é melhor uma indenização, então, por uma obrigação de não fazer ou de fazer que ela retire, que ela retire as fake news do ar. Então, sob pena de, a gente chama de astreintes de uma multa diária ou por hora ou por minuto se ela não retirar. E o projeto, o que ele coloca ali também? Que a própria fake news retira do judiciário, porque o judiciário já está abarrotado o judiciário brasileiro de tantas ações. Você imagina o judiciário, cada fake news tem que levar para o judiciário para que o judiciário aprecie, para que ele faça um devido processo legal de cada fake news. Não temos estrutura para isso. Então, você encaminha tudo para o Estado. O projeto das fake news quer que a própria big tech determine um procedimento administrativo interno e só as exceções, aquilo que se entenda como abuso de direitos se leve para o judiciário. Até porque as big techs têm poder econômico o suficiente para isso. São as maiores empresas, mais bilionárias do mundo. Isso. Então, se a pessoa se sentir que houve uma violação à sua liberdade de expressão, aí a pessoa, a empresa, aqui houve um abuso da big tech que retirou minha liberdade de expressão, aí ela vai até o judiciário. Entende? Só na situação de abuso da big tech. A big tech retirou meu direito de expressão aqui porque não é fake news. Entende? Então, é isso que o projeto quer fazer. É fazer com que a big tech ela crie mecanismos e isso as big techs não querem porque elas vão ter que gastar com isso. Elas vão ter que investir em toda uma estrutura que elas estão contra. elas estão contrárias ao projeto. Entende? Porque elas vão ter que gastar. Elas vão ter que elas criar o mecanismo interno e é isso que meu artigo fala. Eu gostaria que as pessoas lessem também para se esclarecer melhor porque é muito fácil dizer que eu sou contra o projeto de regulação das fake news porque ele vai ser contrário a liberdade de expressão. Mas não é assim. Ele só quer uma das coisas ele tem problema. Sim, tem. Como tudo que possa talvez gerar regulação ele por certo pode também ser se há liberdade. Mas o que ele quer? Ele quer que a própria big tech crie um procedimento administrativo em que ela verifique faça verificação. Então ela tem a responsabilidade com o conteúdo que ela com o conteúdo que ela publica. se é uma fake news ela tira. Ela tem que tirar. E se a pessoa se acha prejudicada a pessoa que vai entrar no judiciário e dizer não, então aqui houve cerceamento da minha liberdade de expressão e eu quero por um mandato de segurança que se mantenha a minha liberdade de expressão. É isso. Então a pessoa que se sentiu prejudicada vai buscar a sua liberdade de expressão. E aí é melhor do que tudo você judicializar como é isso que está acontecendo hoje. de tudo vai para o judiciário tudo vai para o judiciário e a big tech fica sem responsabilidade de nada. Então para elas está conveniente cada vez mais bilionária. Para elas está conveniente que seja assim. E eu gostaria que as pessoas se informassem antes de só dizer sou contra o projeto de regulação das big techs. Sim. Então é importante que se informem antes. Eu nesse caso sou favorável é preciso que tenha regulação. Talvez esse não seja melhor. Talvez seja necessário mais debate mas que precisa ter regulação que elas precisam se responsabilizar as big techs sim pelas fake news e não apenas ficar algo assim terra de ninguém porque hoje é assim elas não são responsáveis o único responsável é quem publica as fake news. E o único que os passíveis de serem penalizados. Só que normalmente as pessoas não têm nem bens. São pessoas que são pessoas simples, comuns e que você às vezes nem consegue rastrear essas pessoas. A big tech muitas vezes não dá informação ela diz não eu sou protegida pela muitas vezes ela não cede nem informação quando o judiciário solicita então está sendo uma terra de ninguém mesmo. E aí o que o projeto quer é buscar uma maior regulação o maior controle das big techs e elas estão fazendo muita pressão para que não haja esse controle. Então nós temos que pensar nesse quarto poder que é um poder muito forte das big techs contra a nossa liberdade de expressão contra a nossa democracia e que em época de eleições é muito complicado principalmente em época de eleições. Para as nossas crianças também a gente percebe como olha o que aconteceu agora com esse jogo esse jogo não sei se você está a par sobre que o Google lançou agora apareceu na mídia favorável um jogo que instigava a escravidão não cheguei não cheguei saiu agora há pouco tempo senão é só dar um Google que vocês vão ver porque saiu essa semana um jogo da Google que as pessoas faziam outros escravos então são absurdos o Google publicou no caso provavelmente não foi ele que fez as crianças jogarem aquele jogo e fazendo outras pessoas escravos incentivando a escravidão então são absurdos que estão ali e aí combatendo todo e qualquer tipo de valor que a gente prega que estão na constituição contrário aos nossos mais caros valores e a Big Tech faz isso em relação a sua participação ali na academia Passa o Ministro de Letras a gente sabe sim que a academia ela é um lugar mais voltado para a escrita criativa e geralmente se tem essa noção de que a escrita criativa é relacionada a poesia novela contos crônicas enfim mas voltando a citação que eu fiz no início do programa Humberto Eco que era um escritor acadêmico mundialmente conhecido e se tornou romancista mundialmente conhecido autor de O Nome da Rosa é o Pêndulo de Foucault a escrita acadêmica ela também tem a sua criatividade então assim qual foi o teu objetivo entrar na academia Passa o Ministro de Letras eu sei que tem uma história relacionada a Rui Barbosa e a beleza da infância conta para nós um pouco assim sobre sim bom eu tenho a honra né tive a honra de 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 receber como presente quando eu fui convidada para a academia de letras passou fundense de de receber a décima terceira de receber né a décima terceira cadeira que é a cadeira do Rui Barbosa só explicando para quem está nós assistindo né a academia pós-funense de letras segue o padrão da academia brasileira de letras que por sua vez foi influenciada pela academia francesa de letras e os moldes dessas associações é que elas tem 40 cadeiras né são 40 membros 40 acadêmicos e cada uma dessas cadeiras possui um patrono né um escritor patrono reconhecido né e no caso a cadeira 13 o patrono é o Rui Barbosa que era um ídolo teu isso sim eu eu tanto que quando eu assumi a cadeira né do Rui Barbosa eu me emocionei porque desde criança e é parece ser engraçado uma criança sonhar em ser da academia de letras mas eu sempre gostei muito de livros fui criada no meio dos livros eu sou a filha mais velha de quatro irmãos e minha mãe lia pra mim livros né e depois nasceram os meus irmãos e aí a minha mãe já não tinha mais tempo pra ler livros e eu tinha quatro anos quando nasceram meus irmãos e eu não sabia ler livros ainda e aí quando eu aprendi eu me lembro que quando eu aprendi quando eu fui alfabetizada eu dizia assim me lembro até hoje desse pensamento ai que bom que eu aprendi porque daí não preciso mais da mãe pra ler livro porque daí agora eu consigo ler meus livros independência é independência eu não preciso mais da mãe pra ler livro porque eu ficava pedindo mãe lê livro agora pra mim porque a mãe lia e era um momento assim que porque eu tinha muita curiosidade sempre o livro pra mim era era um momento que eu viajava assim na história então quando nasceram os irmãos ela não podia mais porque era um atrás do outro antigamente assim aí ela não tinha mais tempo e aí então eu fiquei muito feliz quando eu fui alfabetizada e eu me lembro desse pensamento de criança que bom que aí agora eu aprendi foi alfabetizada que eu não precisava mais dela pra poder ler quando é que tu conheceu sobre o Rui Barbosa e daí eu vi na TV o Rui Barbosa que era da Academia de Letras e eu disse ai um dia eu quero ser da Academia de Letras e vi o Rui Barbosa e eu via que ele falava difícil e eu nossa né e achava interessante mas só isso assim que interessante os imortais né claro ele já falecido mas eu dizia assim de criança mas é uma coisa assim que eu me lembro da minha memória infantil e aí quando veio e daí claro depois eu sou professora de Direito Internacional também e o Rui Barbosa no Direito Internacional nosso Águia de Aia que falava na ONU então ele é muito importante né e aí o Direito né em geral ele sempre foi muito importante na História também eu também trabalho no mestrado e doutorado em História da UPF então na História na construção da nossa Constituição Republicana e toda a ideia do Rui Barbosa de defender o Republicanismo o Federalismo Brasileiro e ele sempre foi contrário ao analfabetismo né sempre falou que o Brasil precisava né ao instaurar a República e o Federalismo ele precisava de um povo alfabetizado e nós sempre tivemos muito problema com isso né porque nós instauramos uma República um federalismo num país de analfabetos um país onde a educação para se ter uma democracia não foi efetivada até hoje na verdade e era um Estado pautado era um país unitário centralizado e aí nós pegamos o modelo que o Rui trouxe dos Estados Unidos de Federalismo né e a nossa República Velha era a República dos Coronéis então ele quis trazer uma ideia de um país desenvolvido mas era um país que era os Estados Unidos mas era um país agrícola né e a ideia de educar esse povo não foi seguida pelos nossos governantes não é até hoje né não é até hoje não querem alfabetizar esse povo e aí tem as fake news ainda para prejudicar e a educação política que não é inserida nas escolas então é todo um contexto né que parece que não se insere uma educação política no povo justamente para que o povo não se interesse por política para não questionar os nossos governantes para não fiscalizar onde é aplicado nossos recursos públicos então parece que é um contexto e aí então o Rui sempre para mim foi um grande um grande norte personagem personagem e quando eu assumi a cadeira e ele como patrão nossa eu me emocionei me emocionei e foi muito bonito também e nessa nessa questão assim né sobre academia criatividade e escrita acadêmica foi a realização de um sonho teu né você conseguiu realizar um sonho de infância de infância foi 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 um sonho de infância tinha questão de ser imortal né porque eu sempre disse assim que os livros nos deixam imortais né a gente vai mas os livros ficam e e é um pouco de nós que a gente deixa né na nossa escrita é um pouco de nós eu vou com certeza lhe convidar para vir programas futuros inclusive para a gente discutir assuntos relacionados aí de repente polêmicos como as big tech eu acho que isso dá muito pano para manga ainda como se diz agradeço a sua presença foi uma honra recebê-la estamos encerrando então mais um programa literatura local muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa o Legenda por Sônia Ruberti